O oferecimento corretorclassea.com, o site onde você encontrará os melhores imóveis em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, além também de encontrar os links dos melhores vídeos de imóveis. Olá pessoal, Demival Godoy, corretor classe A, traz mais um imóvel excelente aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Nós estamos falando aqui do bairro Jacarandá, região aqui do Nova Bahia, Mata do Jacinto, localização privilegiada pertinho aqui do centro, a menos aqui de 15 minutos do centro da cidade. Este aqui é o imóvel, com 173 metros quadrados de área construída, em terreno de 250, sendo 10 metros de frente, por 25 ao fundo. Ok pessoal? Vamos aqui a apresentação do imóvel, para vocês terem uma ideia aqui da qualidade, com um imóvel muito bom, um imóvel excelente, são duas vagas de garagem, tá? Nós temos um espaço de terreno ainda aqui com um projeto de jardinagem. Aqui no corredor lateral, vou mostrar um detalhe para vocês, que dá acesso à área de serviço aqui, tá? Aqui é a casa de gás. O imóvel aqui é trabalhado com grafiato. Riquíssimo em blindex. Outro detalhe aqui da parte externa, aqui nós temos um acesso direto para o espaço gourmet, né? Como eu disse para vocês, nós estamos aqui na região entre Mata do Jacinto, Nova Bahia, e a localização é excelente. Olha aqui uma sala para dois ambientes, dois ambientes bem folgados, bem confortáveis, tá? Não se esqueçam aí de se inscrever aí no canal, de deixarem aí o seu joinha e de acionarem o sininho para receber as nossas notificações, ok pessoal? Aqui nós temos a cozinha com integração perfeita aqui com o ambiente das salas, né? Imóvel todo ele com imóveis planejados. Cozinha com bancada de café, toda ela aqui com bancada em granito, né? Aqui, através da cozinha, nós temos o acesso para a área de serviço. Área de serviço coberta, né? Olha só o detalhe da sala, como a sala é bem ampla, bem bacana, né? Aqui é o acesso para os três quartos, sendo uma suíte. Aqui nós temos um banheiro social, com bancada intravertina. O acesso privativo, tá? Aqui para os quartos. Vou mostrar aqui para vocês o primeiro quarto. Com o armário. Olha o detalhe do armário. Armário bem bacana, né? Comprando comigo, Demi Valgodói, corretor classe A, você ganha de presente um aro-condicionado para a sua suíte ou uma TV de 50 polegadas, ok pessoal? Aqui é o segundo quarto. Até a cama já é projetada, né? Bancada de estudo. Olha só que bacana. O imóvel já todo ele preparado para receber a instalação de aro-condicionado. Esse material que vocês veem aqui em cima da bancada, ele é um suporte que vai aqui na parede, tá pessoal? Aqui o outro armário. Muito bacana. E aqui nesse canto, instala-se um espelho, tá? O espelho está guardado aqui. Vamos aqui, vou mostrar para vocês aqui o quarto principal, que é a suíte. Detalhe aqui do armário da suíte, né? Parede aqui, trabalhada aqui com papel de parede. Iluminação em pêndulo, né? Muito bacana. O detalhe aqui do armário, que também nós temos armário no nível superior aqui, tá vendo? Aproveitou bem o espaço, né? E aqui o banheiro da suíte principal, né? Também trabalhado aqui com bancada intravertina. Tudo revestido até na altura do teto. Agora vou mostrar para vocês a área externa, né? Que envolve espaço gourmet, escritório, que pode servir também de quarto de hóspede, né? Se for o caso. Aqui é o espaço gourmet, um espaço bem bacana, muito bem aproveitado, né? Para um terreno de 250 metros quadrados. Espaço gourmet todo coberto aqui com cedrinho, né? Com forro em cedrinho. Churrasqueira, olha que bacana. Bancada em granito. O imóvel, ele está todo preparado já para receber a instalação de aquecimento solar, tá pessoal? Para aquecimento solar da água, ok? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Você está vendo aquela porta que eu indiquei ali no início do vídeo? Que dá acesso aqui ao espaço gourmet. Para você recepcionar seus amigos, né? Recepcionar os convidados aí, né? Para um evento. E aqui ao fundo nós temos um pergolado. Aqui, como vocês estão vendo aqui, tem um todo que dá para descer esse todo, né? Se for o caso. Olha o espaço que ainda nós temos aqui. E dá para você aproveitar, dimensionar, de acordo aí com a necessidade do cliente, né? Olha só que bacana. Muito show de bola. E o valor de venda, gente. É um valor de venda muito, muito bom mesmo, tá? E aqui é o espaço onde era utilizado como um escritório, que também pode servir de quarto de apoio, né? Um quarto de hóspede, de acordo com a necessidade aí do novo morador, né? O proprietário atual utilizava aqui como um escritório. E aqui no fundo nós temos a dispensa e um banheiro social que serve aqui ao ambiente, tá? Vou mostrar aqui para vocês o banheiro social. Muito bacana. E aqui... A dispensa, né? Que também é uma dispensa bem grande. Olha só o tamanho dessa dispensa. Dá para aproveitar de outras formas também aqui, né? Pessoal, Valor e todas as informações deste imóvel vai estar lá na descrição do vídeo, através do nosso link, ok? Através do nosso link do anúncio. Na descrição do vídeo, Demival Godoy, corretor classe A. Ligue aí, a gente, sua visita que nós estaremos à sua disposição. O oferecimento, corretor classe A.com, o site onde você encontrará os melhores imóveis em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, além também de encontrar os links dos melhores vídeos de imóveis. E aí, assim, desafio. E aí, a gente... Obrigado.